Olha, depois de 37 dias de um presídio na Alemanha, as goianas, presas por causa de uma troca de bagagens, estão finalmente em liberdade. Olha aqui. A notícia da libertação das duas goianas veio quando as advogadas e a irmã de uma delas ainda nem tinham desembarcado na Alemanha. A gente tá no avião, alto ainda, tá super alto, nem começou a descer a internet de ninguém funciona. A minha internet começou a funcionar do nada e a gente teve a notícia, qual que era a notícia, Lorena? Notícia maravilhosa, que as meninas estão soltas em Frankfurt, nós vamos chegar com as meninas soltas. Graças a Deus, glória a Deus. Aqui no Brasil, o sentimento era de alívio. Nossa, na verdade eu nem acreditei, porque a gente esperava que ia demorar de 10 a 15 dias, então assim, fiquei muito surpresa, muito emocionada. Estava no meu trabalho, falei, gente, não consigo ficar aqui. Fiquei desesperada, mandei para todo mundo, fiquei muito feliz e aliviada. Bruna é amiga e uma das organizadoras da campanha feita para soltar as brasileiras. Ela se emocionou ao conversar com as duas e ver que estava tudo bem. Ai, Katina, graças a Deus você tá bem. Eu tô muito... A personal trainer Katina Bahia e a médica veterinária Jeanne Paulini ficaram 37 dias presas no presídio de Frankfurt, na Alemanha. Elas foram detidas depois que funcionários terceirizados do Aeroporto Internacional de São Paulo trocaram as etiquetas das bagagens das duas e substituíram por outras malas, com 40 quilos de cocaína. Uma operação da Polícia Federal prendeu sete pessoas envolvidas no esquema. A justiça alemã decidiu soltar as duas brasileiras depois de analisar os vídeos e documentos enviados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil, provando que as mulheres foram vítimas de uma quadrilha. Katina e Jeanne iriam ficar apenas 20 dias na Europa e agora, finalmente, estão se preparando para voltar ao Brasil. Parentes e amigos estão preparando uma grande recepção. A gente tem que fazer uma festa, assim, gigante para receber as duas. Elas merecem. Para a Record TV Goiás, mandaram um recado exclusivo para todos que torceram por elas. Obrigada por tudo, Brasil. Nós temos, simplesmente, muita gratidão por toda a generosidade, orações que vocês nos mandaram. Essa energia chegou até nós. Nós ficamos firmes aqui e nós estamos muito fortes para contar para vocês tudo o que se passou conosco aqui. Um grande abraço para vocês. Nos sentimos honradas por tanto carinho e por tanto amor. Obrigada, Brasil. Nós fomos a melhor nação do mundo inteiro.